fala galera muito bom dia falando que é o bruno agora são uma hora deixa eu ajeitar só o microfone aqui uma hora agora eu vou postar um vídeo de forex né hoje foi estartado uma ordem de forex minha enquanto estava operando bmf acabei checando aqui meu meta trader e esta ordem aqui cuja qual vou deixar a idéia na descrição do vídeo já vou salvar aqui essa ordem do euro áudio foi estartada uma compra aqui então estou comprado né vamos colocar aqui no 15 minutos acho que vai dar pra ver melhor já estou com stop no preço certo comprei aqui no meu ponto comprei dois slots e aí espero espero para ver o resultado a deste desta operação vou dando o pd pra vocês assim que ela caminhar ou assim que ela me zerar opa enquanto meu vídeo fica pronto aqui do 3 de hoje legal não voltar pra lá então essa foi a foi a idéia é lembrando que é um ponto do diário né então eu que sempre opero da mesma maneira então esse movimento aqui eu operei mas neste caso em específico nós tivemos aqui uma figura m né fizemos aqui o 38,2 fizemos o 6,3 e aí o próximo é o 618 então entrei aqui no o 618 nessa região de compra meu risco que já foi eliminado porque já me deu sobrevida aqui para colocar no zero então 3 está no zero no forax eu sou tão pioninho quanto na bmf então você vai me ver aí e sempre colocar stop no zero alvos curtos né então aqui deve ter cinco reais a cinco reais cinco dólares de de alvo para três de loss mais ou menos assim que estou fazendo então o jeito agora é esperar esperar para ver que vai acontecer que vai rolar né podemos utilizar o site treinviu aqui para dar uma olhadinha mais cautelosa né então então eu vou entrar aqui no fora que geral e ouro áudio pão 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 aqui certo e vou tentar traçar que problemas para esse cara no 15 minutos problemas para esse cara no 15 minutos vamos lá vamos começar pelo maiorzinho aqui bom então este ponto aqui é um problema este ponto aqui é um problemão para hoje é o cara que pode fazer com que eu seja já bateu até aqui no 619 então a idéia é realmente acreditar no gráfico maior né vou acreditar no gráfico maior mas tem este probleminha que já está encontrando aqui vou ver o que eu vou fazer de qualquer maneira já tô com o aqui no stop no zero né é um lucrinho legal é um lucrinho legal mas não sei se vai muito longe porque como eu falei tem toda uma 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 estrutura no intra diário feia então aqui nós tivemos 1 uma consolidação e esticou novamente aqui esticou também então muito parecido aqui a tendência do papel do ativo como eu tenho bastante confiança nesse tipo de entrada né não posso fazer muita coisa tem que acreditar que o ponto do diário né então a gente está numa tendência de alta no diário estamos aqui topos e fundos ascendentes né então tem que acreditar que esse cara vai testar esses essas máximas e eu tô pedindo só um um pontinho bem bem mão de alface só um pontinho que eu tô querendo eu não sei se vai dar certo a gente vai ficar sabendo já já a idéia é que eu operei esse cidadão aqui pum pum certo então se o verde vai voltar lá não sei o meu alvo tá abaixo desses caras aqui abaixo desses caras então não tenho se não bater no meu alvo realmente eu tava errado certo não tem muito o que fazer beleza galera sem mais delongas continuo com o meu curso aqui de de agente autônomo se eu de repente falar quero sair vou sair do trade eu aviso vocês a sair o 3 de patal se não atualizo vocês conforme conforme for né vou atualizando vocês sem dúvida nenhuma não tem porque não atualizar beleza grande abraço tchau tchau não tem porque não tem muito tempo